Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2.000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Viva e aprenda com cada lição que a vida te traz. Epiteto Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorremos aos nossos recursos interiores, escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. As pessoas prudentes enxergam além do incidente em si e procuram criar o hábito de utilizá-lo de maneira mais saudável. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Volte-se para o seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recursos dispõe para lidar com aquilo. Mergulhe fundo. Você possui forças que provavelmente desconhece. Encontre o que necessita neste momento. Use-a. Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é o autodomínio. Se o momento é de dor ou fraqueza, use a sua capacidade de resistência. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. Com o passar do tempo e a consolidação do hábito de combinar o recurso interno adequado com cada incidente, a sua tendência para ser levada pelas aparências da vida, pouco a pouco, vai desaparecer. Desaparecerá a sensação de estar sendo dominado, oprimido pelos fatos, o tempo todo. Epiteto. Esse episódio, ele nos traz uma lição importante do estoicismo, que é a gente encarar os acontecimentos que nos acontecem como lições fundamentais que a vida está nos trazendo. Você imagina que você nasceu nesta vida com um cartão marcado daquelas atividades que você tem que fazer e aprender, daquelas lições que você tem que ter da vida. E, de alguma forma, a vida, o magnetismo da vida, traz para você esses exatos aprendizados que você precisa para crescer e para evoluir. Então, você percebe que, muitas vezes, você atrai as coisas mais difíceis para aquele exato momento, mas é aquilo que você precisava para dar uma pessoa melhor e para superar. Então, este é o momento de você olhar para dentro, procurar as ferramentas necessárias para combater aquela situação, para lidar e sair melhor daquele momento. E para te ajudar nessa luta, nós vamos fazer, agora, a partir do dia 15, de 15 a 22 de dezembro, a última semana que antecede ao Natal, nós vamos fazer a imersão das sete lentes da transformação e da abundância. Essa imersão, nós vamos pegar todos esses conceitos históricos que você vem escutando aqui, de Marcos Aurélio, de Epiteto, de Sêneca, e eu organizei esse conhecimento de uma forma onde a gente consegue pegar cada uma dessas sabedorias, dessas ferramentas históricas e aplicar de forma prática na nossa vida. A gente saber qual que é a ferramenta que a gente usa para cada momento. E as sete lentes vão te ajudar a fazer exatamente isso. Vão ser sete encontros das 6h29 da manhã até as 7h29 que vão ficar gravados na plataforma para você escutar por um ano, caso você não consiga escutá-las ao vivo. E você ainda vai ter a oportunidade de, juntos, a gente exercitar cada uma dessas ferramentas ao longo dessa semana, colocá-las em prática e, com elas, montar um planejamento para 2023, para que os seus sonhos, para que os seus objetivos sejam atingidos nessa virada de ano. Então, muitas vezes, você fez planejamentos, teve vontades, teve ideias, mas não conseguiu executar, não conseguiu planejar. E começa o ano, chega lá para o dia 2, 3, já passou, a coisa segue. Você se perde nesse objetivo. E o nosso objetivo aqui é te ajudar, é a gente traçar junto esse plano e te dar ferramentas para você cumprir e seguir esse plano ao longo do ano. Então, não deixe de se inscrever, são vagas limitadas. Passa a clicar aí no link de onde você estiver escutando. Vai ter meditaçãohestoica.com.br barra sete lentes, sete numeral. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência que pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.